Muito bem. Também acho que... Bom, agora eu vou falar pra você qual foi o resultado da análise das suas respostas. E você não pode falar nada, você quer me ouvir, tá bom? Preparado, Claudinei? Você também tem que ouvir silêncio, tá? Eu perguntei pra você se você tem medo do resultado que o polígrafo dará hoje. Você disse não. E o polígrafo constatou o quê? Não. Ou seja, você disse a verdade. Eu perguntei pra você se o marido não confia em você. Você confia nele? Você respondeu não. E o polígrafo constatou que não mesmo. Ou seja, você disse a verdade. Perguntei em seguida se você acredita que o seu marido é fácil de enganar. A sua resposta foi não. O polígrafo constatou que você disse a verdade. Perguntei também se você perdoou as traições do seu marido. Você disse que sim. Que perdoou. O polígrafo constatou que sim, você realmente perdoou. Você disse a verdade. Seu marido pode acreditar em absolutamente tudo o que você disse? A sua resposta foi sim, ele pode confiar. O polígrafo constatou que você não disse a verdade. Próxima pergunta foi. Você conhecia o rapaz que foi no seu portão? Você disse sim. Eu conhecia o rapaz. O polígrafo constatou que sim, você disse a verdade. Você realmente conhecia o rapaz. A seguir, perguntamos. Esse homem já demonstrou algum interesse por você? Você disse sim. Ele já demonstrou interesse por mim. O polígrafo constatou que você disse a verdade. Sim, ele já havia demonstrado interesse por você. Você traiu seu marido com este homem. Você respondeu? Não. Eu não traí o meu marido com este homem. E o polígrafo constatou que você mentiu. Segundo o polígrafo, ela teve uma relação com o senhor. Eu acho que você está na verdade. Eu acho que você está na verdade.